Cansei de tanto pedir, cansei de tanto implorar Cansei de tanto esperar, aquela porta se abrir e você não chegar Agora eu pago pra ver, você pedindo perdão Agora você vai ver teu namorado com outra e vai ficar na mão Vai lembrar do quanto eu te esperei, vai lembrar do quanto eu te amei Vai querer voltar com o tempo, vai, vai doer e ser tarde demais Vai, não quero mais, tarde demais, você me perdeu, azar o seu Vai, não quero mais, tarde demais, você me perdeu, azar o seu Vai lembrar do quanto eu te esperei, vai lembrar do quanto eu te amei Vai querer voltar com o tempo, vai, vai doer e ser tarde demais Vai, não quero mais, tarde demais, você me perdeu, azar o seu Vai, não quero mais, vai, não quero mais, tarde demais, você me perdeu, azar o seu Você me perdeu, azar o seu Azar o seu Vai, não quero mais, tarde demais, você me perdeu, azar o seu